E aí rapaziada, vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, também o vlog Rapaziada, é o seguinte, mano, nesse vídeo aqui, ó Eu quero trazer uma ajuda, né, pra aquela rapaziada aí que tá Tá sem veículo aí, quer fazer um bico, alguma coisa assim, né Ou tem uma motinha, quer arrumar outras coisas aí pra fazer um bico também É um carro mesmo, né Porque é o seguinte Olha o barulho das pastilhas gritando, rapaziada Vou deixar no vídeo aí, pra vocês sentirem o drama Mano, tá uma zona aqui, a garagem de casa, hein, mano Preciso dar um papo, hein, tá aí, velho Bom, rapaziada, então, o que que acontece, mano? Tem um pessoal aí que às vezes arruma meu contato Não sei se os caras pegam em algum anúncio, alguma coisa E tipo, ô, você tá precisando de ajudante, alguma coisa assim Sempre me perguntam, rapaziada, pelo WhatsApp Ou pega no canal do YouTube, sei lá, mano Mas os caras de vez em quando me chamam aí Então assim, mano, tem um aplicativo Que eu vou mostrar os detalhes pra vocês aí daqui a pouquinho Que chama Meu Chapa Então é um aplicativo próprio pra carga, tá ligado? Ele não faz trampo de mudança, carretas, essas coisas É trampo de chapa mesmo, né Pra quem não sabe o que é chapa Chapa é o cara que auxilia o transportador lá Pra fazer o... Pra carregar e descarregar o caminhão, tá ligado? Opa, beleza? Então, esse aplicativo, ele funciona assim Ele aparece as tarefas pro cara, o valor E o que você vai precisar descarregar, tá ligado? E o período de trampo que você vai ter Eu vou mostrar pra vocês aí Não sei se vai ter tarefa no aplicativo Mas eu vou mostrar pra vocês aí certinho Tá? Então é uma oportunidade aí Pra rapaziada que tá parada Eu quero fazer um bico de vez em quando, né Ou ter até vontade de trabalhar com um transporte de frete mesmo Quer entender como funciona a questão de carga e descarga Então você pode, de repente, pegar umas demandas dessas aí De carga e descarga De... como ajudante E posteriormente você meter seu caminhão, tá? Então como que funciona? Um caminhoneiro mesmo, ele pode baixar o aplicativo e solicitar o serviço Tá ligado? Tá ligado? Ou, de repente, uma transportadora mesmo Ela contratar o serviço de ajudante Pro caminhoneiro, tá ligado? Então é basicamente dessa forma que funciona aí Fechou? Então eu tô saindo pra fazer um trampo aí, rapaziada Eu vou... Fazer esse trampo rapidinho Aí a gente já volta Que eu vou mostrar o aplicativo no celular Aí, rapaziada Eu transporto só numa geladeira aí Tá indo pra essa casa aqui Então vocês vão procurar aí na sua loja de aplicativo Tanto o iPhone como o Android Meu Chapa, certo? Então você vai localizar esse aplicativo aqui Você vai clicar Esperar ele abrir aqui, rapidão E aqui eu vou entrar com os dados Porque... Deixa eu dar as permissões aqui Aqui eu já tenho uma conta, né, rapaziada? Mas você vai clicar logo abaixo do login, ó Não tem uma conta Aí você clica em cadastre-se E aqui vai explicar o passo a passo, tá, ó Validação do número de telefone E-mail e senha Dados pessoais CPF e RG Tem que ser maior de 18 anos E o endereço residencial Essas informações que você precisa Só isso Não precisa ter MEI, tá, rapaziada? E, obviamente, você precisa de uma conta bancária Para receber os repasses Beleza? Agora eu vou entrar com meus dados aqui Rapaziada, no momento Não tem nenhuma tarefa, tá? Como vocês podem ver aqui Quando tem tarefa Vai ficar aparecendo aqui Nessa marcação laranja Tarefas disponíveis Aí tem tarefas confirmadas Tarefas em andamento E tarefas finalizadas Tá, confirmada é quando você aceita a tarefa Tarefa em andamento é aquela que você Já chegou no local, né Marcou como A sua chegada no local E você já está fazendo o serviço, né No caso, por exemplo Apareceu uma tarefa aqui Tarefas disponíveis Você consegue filtrar aqui Por distância, tá? Até qual distância você está proposto Aí fazer a tarefa 25 quilômetros? Beleza Aí você marca aqui, ó Entendido E aí quando pingar uma tarefa aqui Nessa distância Vai aparecer aqui na sua tela Geralmente as tarefas começam a aparecer No período da tarde, tá, rapaziada? No período da tarde Para você fazer a tarefa no outro dia de manhã Certo? Quais são os tipos de carregamento Que você pode fazer? Meu, tem vários Alguns próximos da minha casa aqui Que já apareceram Foi para carregamento de De engradado de cerveja Então assim Aparece para você O valor que você vai ganhar Tem tarefa de 100 reais Tem tarefa de 80 reais Fazer uma rota com o caminhoneiro Pode ser que tenha um chapa ou dois chapas Numa tarefa Até mais, tá, rapaziada? Mas se for um chapa só Digamos que você pegou Algumas caixas de cerveja De latinha para descarregar E aí o motorista Na sua tarefa Já vai informar também Quantos endereços tem Quantas paradas Certo? E aí Você vai até o local Encontrando o motorista Para dar o cheguei lá Que você realmente Está com o motorista Para iniciar a tarefa Você precisa pedir Um número de token Para o motorista Da tarefa E aí o motorista Vai passar um código E aí você vai Iniciar a tarefa E ela vai Percegar Nessa parte aqui Tarefas em andamento Certo, rapaziada? Só ressaltando Até onde eu acompanhei Aparecem tarefas De 80 E 100 reais Beleza? Basicamente é isso, rapaziada O que tem aqui mais? Tem as questões do perfil Os dados pessoais Documentos Endereço E conta bancária Tá? A conta bancária Você pode fazer o saque Direto para a sua conta bancária Na hora que você quiser Configurações Você pode encerrar aqui a conta Tem o extrato Tá? De tarefas Eu não peguei nenhuma Tarefa ainda Só que Quando aparece uma tarefa Próximo da sua região Digamos que você Não teve tempo De olhar o aplicativo Mas tem uma tarefa Que está muito tempo parada Ninguém aceitou Que é próximo da sua região Pode ser que o operador Ele entre em contato com você Pelo WhatsApp Para te oferecer A tarefa Ó, tem uma tarefa Em tal lugar lá Você tem interesse E aí você pode Dar o aceite Ou não Tá, rapaziada? Lembrando que é assim O trampo do chapa É ajudar a carregar E descarregar o caminhão Certo? Como eu falei lá O exemplo De repente Pegou uma tarefa Numa Ambev Ou outra Distribuidora qualquer Não é só esse tipo de trampo Eu estou usando isso Como exemplo Tá? Aí você vai até lá Você vai ajudar A carregar O veículo E nas paradas Você vai descarregar Certo? Você vai ficar Com o motor Esse período lá Necessário Para fazer o serviço Pode ser Seis horas Oito horas Que seja É importante Que você Leve O seu alimento Tá, rapaziada? O aplicativo Não paga Alimentação Ele paga O valor da diária Seco Tá? Então Passei para vocês Aí, rapaziada Eu vou dar um tempo Aqui para ver Se cai alguma tarefa Certo? E eu vou Ver se eu gravo Para mostrar um exemplo Para vocês Duas horas depois Aí, rapaziada Chegou um aqui Só que está 98 quilômetros De distância de mim Então vamos clicar nele Aqui Pagando R$90 Início às oito horas Até às dezoito Vamos ver O que é para carregar aqui Não deu nem tempo Rapaziada De verificar Já foi embora Então eu vou dar mais um tempo Aí eu vou ver Se aparece mais algum Aqui Para conseguir abrir o pedido Para vocês Terem uma noção Certo? Se não conseguir Vocês já viram Aparece aqui Você vai ler as informações Que você vai carregar A hora Que você vai trabalhar Dá o endereço certinho E você aceita Se você quiser E simplesmente É só Meter marcha para lá Geralmente Você tem que aceitar E já ligar para a central Falando Ó Peguei o pedido Tal, tal, tal Só quero confirmar Certo? Você tem que fazer Esse procedimento Beleza? Então rapaziada Eu passei a caminhada Para vocês aí Do aplicativo É que eu estou fazendo Uma par de trampo Hoje É uma correria E eu não consegui Ficar acompanhando O aplicativo Mas já deu para entender Como é que faz Só baixar E se cadastrar Mas está disponível Em vários estados Certo? É só se cadastrar E tentar a sorte Beleza? Boa sorte aí Rapaziada